Uma igreja evangélica de Olinda foi arrombada e o equipamento de som foi roubado. Além do prejuízo de mais de 25 mil reais, agora os frequentadores dessa igreja estão sem assistir os cultos. Confira aqui a reportagem. A igreja evangélica Comunidade Cristã Memorial Shekinah fica no antigo Parque dos Dinossauros, na segunda perimetral, em Ouro Preto, Olinda. A igreja está temporariamente fechada porque o templo foi invadido e os equipamentos de som usados durante os cultos roubados. Eles levaram uma mesa de som da marca Berg com 24 canais, seis caixas de som JBL de 15, uma guitarra, um teclado, um baixo, uma TV, um computador de mão, um som pequeno, tudo isso avaliado em mais ou menos 25 mil reais. O diácono disse que o roubo foi durante a madrugada. Para ter acesso ao templo, esta porta de vidro foi quebrada. No dia seguinte de manhã eu tive que vir aqui no templo e quando eu cheguei aqui eu vi que tinha sido roubado. Quem esteve aqui a primeira vez fui eu, no dia seguinte, e a gente encontrou já roubado. Então foi de madrugada. A igreja funcionava neste local há cerca de um ano e nunca tinha sido roubada antes. Não se tem prazo para que os cultos voltem a ser realizados. Até que a igreja consiga outros equipamentos de som, o templo deve continuar fechado. O caso já foi denunciado à polícia civil. Agora a gente está com as atividades da igreja parada, temporariamente, até nos capitalizar novamente e voltar a cultuar. Porque sem o som, que é o principal da igreja, a gente não consegue cultuar. E ter esse dinheiro de uma hora para outra para repor tudo que foi levado é difícil. As pessoas que forem comprar algum equipamento, tem um pouco de cuidado para de repente não comprar algo que seja ilícito. Por exemplo, a guitarra, ela tinha um desenho do Capitão América. É uma coisa que você não vê muito. Então tem algumas coisas assim que podem até ajudar. As pessoas que forem adquirir algum equipamento de som, tenham cuidado. E quem fez isso, que tenha consciência do mal que fez e nos devolva ou que alguém nos doe. E a gente está de portas abertas a receber qualquer ajuda. Receptação de produto roubado é um crime e também, em alguns casos, afeta a consciência. Mexe com a consciência de quem está comprando uma coisa ilícita. A polícia civil informou que o caso está sendo investigado pela delegacia do Varadouro. Não se tem respeito à casa de Deus, não se tem respeito a nada mais.